Jogo, sai no meio de dois, arrisco, gol, bola pra fora. Aí o Luan, toca a bola por dedo, vai com o Leite, condição legal, drible na goleira, vai fazer por gol, 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 gol do Palmeiras. Maicon Leite, número 7, Assunção, vem bola na área, vem o troco de cabeça, gol do Palmeiras. Marcos, Maurício Ramos, o jogueiro número 15. O Marcos Assunção, vem bola na área, o Rafael não saiu, vem o toque por dentro, trabalhando tudo, a bola vai pra fora. O Palmeiras perde uma grande oportunidade com o Luan, pro Patrick, rolou pra trás, pro Márcio Araújo, na definição, voltou o chute do Palmeiras. Gol do Palmeiras! Um belo gol, um bonito gol, um golaço de Patrick, você vê de novo. Thiago Alves, prendeu, puxou pro pé esquerda, arriscou pro gol, bola pra fora. Pegou muito bem na bola ali o Thiago Alves.